Ser rico, e aí eu estou falando sob a ótica material da coisa. Ser rico é para todo mundo? Tem ordem para responder? Pode ir, por favor. Bom, existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque tem dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas, ajudam, tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda, então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade, porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita, eu não tenho casa, alguém me dá um teto, eu não tenho carro, alguém me dá transporte, e eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm, porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades. Então, o primeiro passo, não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu, na minha infância, eu sou bem mais velho que todos vocês, eu assisti uma série... Biologicamente, o Lucão está igual. É, 44 anos na minha idade de metabólico. Tem uma deficiência aí, né? Sim. Mas tem uma galera mais velha que assiste aqui, o Primo Kessy, que ouve o Primo Kessy, que com certeza, tendo os meus 50, os meus 49 anos ou mais, ouviu falar, eu assisti uma série que eu assistia lá atrás, os Waltons, uma série americana, não sei nem se é boa, eu era criança quando eu via, mas eu achava muito louco que esses caras viviam no meio do mato e os caras faziam tudo. O cara pegava o serrote, cortava madeira, fazia mesa, caçava, desossava o bicho, assava. Puta, que nem encantamento por aquilo, que eu imaginava que se minha vida, eu não tivesse emprego, eu ia viver que nem os Waltons. Cara, ia me enfiar no meio do mato, ia fazer minhas coisas. Meio Robson Cruzoé também. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Eu não consigo entender como que, mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto, uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva. Vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto. Não deixe ele criar rato lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a um milhão, dez milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status. Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Mas será que enriquecer também não está ligado a um pouco de o cara ter um talento, uma pré-disposição? Eu penso assim, cara, às vezes a gente ouve histórias, né? Tipo, vocês aqui que são caras fora da curva ou empreendedores muito bons, eu fico pensando aqui, cara, será que esse cara, na verdade, ele não é o, sei lá, é o Mbappé, ele não é o Neymar do empreendedorismo? Tipo assim, cara, não adianta. Não dá para ser igual a esse cara. Cara, se o Neymar abriu uma escolinha a ensinar a jogar futebol, eu não vou conseguir jogar igual a ele. Será que não é uma coisa que realmente tem a ver com uma coisa mais individual, assim, do ser humano? Você está falando de uma paixão. Eu acho que não. Você está falando de uma paixão. O cara tem um talento, realmente não é para todo mundo. Puta, é para poucos mesmo esse negócio. Eu acho que você julga a gente fora da curva que a gente está aqui. Mas quantas pessoas mais inteligentes só não estão aqui e você não conhece, não acha que é fora da curva. Aqui do ponto de vista financeiro a gente teve sucesso. Mas até voltando à primeira pergunta, enquanto o Serbasi respondia, e dando também a César o que é de César, você falou dos livros que mudam a vida das pessoas, o primeiro livro de educação financeira nacional que eu li foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E durante a... O Perini e a Malu são ricos. São milionários, não é o que questiona? Exato, teve um grande impacto lá atrás, porque durante um tempo toda a namorada que eu tinha, eu dava o livro para ler. E eu já identificava de cara o perfil também na pessoa. Falava, e é gastadora, né? Isso aqui não é para ser sério, então. Aí vi, poupadora. Então isso aconteceu de fato, porque eu achei um baita livro durante muito tempo. O Serbasi foi uma referência, até hoje é. É um orgulho ter você aqui com a gente também na Finclass, né? Vai sair aula. Mas voltando a essa questão da riqueza, enquanto o Serbasi respondia, eu estava pensando no que é ser rico hoje. Porque para muita gente, pensa assim, eu sou classe média, então eu não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né? Comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado, não. Você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez, a Forbes, ou a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez Fortuna com Aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número um da lista. Então ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, não tinha energia pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica. Falando, esse negócio é muito perigoso. É muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes quantidades. Aí depois de um tempo ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como. Vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade tem energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia mais com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né? Antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já está rico. Esse é o ponto. Só que riqueza é você ter mais dinheiro que seu cunhado, né? É, mais que o vizinho, né? Exatamente. A gente está rico, mas a minha grama ainda é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já está segurando... O primeiro degrau da pirâmide de Maslow está praticamente assegurado. Agora é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. O primeiro degrau da pirâmide de Maslow